Música 12 dias acabamos de remover a máscara, o interessante desse procedimento é que as pessoas devem achar na Regina que dói muito Não dói nada gente, não dói nada, zero nada, não tomei nada pra dor Música O procedimento em si doeu? Nada, zero, zero, zero Zero, 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 né? Zero E agora com essa pelezinha de peixe E agora linda maravilhosa Música 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 Música